É isso rapaziada, Emerson Braza novamente daí, ó Vários instrumentos, a pronta entrega aí, não perde tempo não, hein Hoje em dia, acho que é dia 26 do 5, né? 26 do 5, a copa tá chegando aí, ó Esse aqui é o que mesmo? Repinique Repinique de... Doze... Doze... Duas peles Duas peles aí, que a rapaziada aí tá comprando Fazer o do... Pudizinho rápido tem mais aqui Esse aqui é o que? Repinique de quanto, né? 14? De... Doze... Doze... De todo lado Aqui, ó Tem mais aqui, ó Caixa Rapaziada, tá comprando diretamente no meu site EmersonBrasaMisa.com.br Repinique de mão aí pra rapaziada comprar Esse aqui não lembro se é de dez, é de doze O celular que tá tocando, vai continuar tocando Aqui, ó Maior E o outro menorzinho aí Beleza? Tem mais aqui, ó Tem até música de fundo, isso aqui é música de fundo, hein Mais a timba Que é o de quê? De treze? Pele de treze Pele de treze Timba bonitona de madeira Toda timba, mas essa aqui é grande, rapaz Essa aqui é grande, rapaz Essa aqui é grande De que? Quanto que é essa aqui? Pesada? Dovente Hã? Dovente Isso aqui é pra tocar em pé mesmo Tem uma lanceta aqui, ó Vai na macumba lá, ó Desce a mão na macumba lá E é o seguinte, hein, mano E o caboclo sopa o alto, rapaz O negócio assim Tem mais um surdo aqui, ó Um surdinho bonitão aqui, ó Tem que dar uma afinada no surdo, lógico, né Isso aqui você lembra quanto que é a pele Mas é isso aí Tem mais largadão aqui, surdo morro E é isso aí, ó Tem tudo aí, ó É só chegar que você vai comprar a capa Camila, isso vai ter que tornar Uma pronta entrega pra você